E aí Quer aprender matemática para o concurso da ESA e não sabe por onde começar então esse vídeo é para você sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal para quem não me conhece sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o matemática para passar e o famoso método MPP nesse vídeo de hoje tá aqui ó energia lá em cima gabarite a prova com o MPP aulão da ESA para cima deles e não deixe o inimigo agir vou chegar pertinho ó juntos conseguiremos essa vaga eu tenho certeza disso antes né de começarmos aí a trocar uma ideia inscreva-se em nosso canal e ative as notificações o famoso Sininho sempre que rolar uma publicação vai chegar o conteúdo para você então não deixe de ativar o Sininho Marcão eu não sei eu tô perdido primeira vez que eu tô aqui no YouTube calma segura onda aí é muito simples em algum lugar aqui embaixo vai ter um botãozinho vermelho é só você clicar ali e do lado vai aparecer o Sininho né tudo lindo clicou ali no Sininho cara relaxa tranquilão no baile vai chegar o conteúdo aí para você é muito fácil legal agora pessoal vamos ao nosso combustível eu tenho certeza que muito em breve eu estarei aqui falando do seu depoimento por isso que esse momento é muito importante pessoal porque é a prova real que o método MPP transforma a vida das pessoas e como eu falei muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento legal então é muito rápido preste atenção aí no depoimento do Daniel Nogueira vamos lá preste atenção aí sou membro da família MPP a pouco tempo vejo conteúdos constantemente para fixar depois da metodologia do tio Renato e marcão consigo resolver muitas questões de rlm hoje para contextualizar os meus desempenhos sigo em frente a aprovação para PM mas não deixe o inimigo agir não fique emocionado para não atrapalhar o coleguinha risos continue com esse trabalho vocês são e que papai do céu possa cuidar de vocês em todas as situações adversas da vida forte abraço Daniel Daniel Nogueira Daniel muito obrigado aí pelo seu depoimento e como eu falei pessoal muito em breve eu tenho certeza que eu estarei lendo aqui o seu depoimento e claro né como eu falei o cada depoimento né de um membro da família MPP é um combustível né porque mostra realmente que estamos no caminho certo e estamos impactando de uma forma positiva a vida das pessoas simbora agora sem mais delongas sem blá 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 vamos direto para nossa aula de hoje hoje é um aulão de geometria pessoal tem geometria plana geometria analítica geometria espacial então fiz uma misturinha ali bem bacana só de geometria a pedidos né vários nossos alunos falando que tem dificuldade então hoje é um aulão muito especial e claro né baixo material da aula para você acompanhar show tá aqui as nossas redes sociais troco likes e sigo de volta né vai lá no meu Instagram tô precisando de seguidores e agora é de verdade né bola rolando no maracanã vou chegar pertinho caneta e papel na mão energia lá em cima né baixe o material da aula marcão já quero estudar com vocês segura onde é no final da aula a gente troca uma ideia sobre o nosso curso da esa ainda há tempo de você se salvar né mas no final a gente troca uma ideia o link do curso tá aqui na descrição do vídeo mas no finalzinho a gente bate um papo agora simbora para a nossa primeira questãozinha de hoje vamos lá um festival ó método mpp vai marcando ó um festival de música lotou uma praça semi circular de 200 metros de diâmetro beleza admitindo se uma ocupação média de três pessoas por metro quadrado qual é o número mais aproximado de pessoas presentes adote pico como 3,14 ó já caiu numa provinha da esa essa questão vamos lá então pessoal isso é muito importante a semi então vai ser a área do círculo dividido por quanto por dois então esse festival de música lotou uma praça semicircular então vamos lá área da praça vai ser pi r ao quadrado círculo dividido por dividido por quanto por dois já coloca o dois embaixo para você não esquecer tem uma galera que acha a área do círculo mas esquece de dividir por dois então um conselho que dou para os guerreiros e guerreiras do meu Brasil né falou em semicircular né aqui ó semicircular já coloca fórmula e coloco dois embaixo já coloco dois embaixo para você não esquecer vamos lá se o diâmetro vale 200 vou colocar aqui ó diâmetro vale 200 pergunta os senhores qual é o valor do raio coloca aí no bate-papo pois conceito básico da geometria por quê vamos trocar uma ideia né a marca um lágrimas estão rolando pô peraí por favor pelo amor de Deus né já tá abrindo um berreiro nem começou a brincadeira ainda então coloca aí o raio é a metade do diâmetro então o raio vale quanto já vou fazer direto 200 dividido por 2 100 beleza então esse é o valor do raio então o raio ele vale quanto a metade do diâmetro o raio vale 100 metros agora é a aplicação de fórmula para a gente achar a área dessa praça semicircular simbora vamos lá a área vai ser pi 3,14 vezes o raio ao quadrado ou seja 100 ao quadrado isso dividido por 2 aqui eu vou fazendo as pontinhas quanto é que dá 100 ao quadrado pô 100 ao quadrado pô gotinhas de saber é 100 vezes 100 isso aí vai dar 10 mil né sim ou não 100 ao quadrado vai dar 10 mil então substituindo ali vai ficar 3,14 vezes 10 mil dividido por 2 porque é semicircular né aí pessoal quando eu vejo né olha a questão e tem muito zero a minha doença ataca eu começo a tremer a galera já sabe aí qual o nome da minha doença coloca aí no bate papo ó ó a tremedeira ele é o mal de corte só tem que simplificar alguém a ideia é essa né eu vou cortar alguém aqui eu vou simplificar alguém então eu vou simplificar aqui o 10 mil pô pô vou cortar ó pô quanto é que dá 10 mil dividido por 2 pô 10 mil dividido por 2 vai dar 5 mil tudo lindo vamos lá tá tudo lindo tudo tranquilo cabeça de gelo ó a é igual a 3,14 vezes 5 mil ó tô organizando aqui a bagunça aí vamos lá qual é a jogada o a vírgula e o zero né eles se odeiam aí um anula o outro um anula o outro uma casa eu corto um zero duas casas dois zeros e assim sucessivamente três casas três zeros e assim pessoal o que que acontece na questão some a vírgula e some também uma quantidade de zeros vamos lá tenho aqui duas casas então duas casas corta o que né elimina o que dois zeros ó duas casas elimina o que dois zeros olha 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 aqui filho ó vai ficar 314 vezes 50 por quê duas casas dois zeros ó um elimina o outro suave agora eu vou brincar aqui ó 314 vezes 50 vai pro cantinho ó pra não atrapalhar o amiguinho faz a continha aqui ó sem fazer muito barulho vou multiplicar por 5 beleza e depois eu acrescento um zero não tem jeito tem que fazer a conta 5 vezes 4 20 vão 2 5 vezes 1 5 com 2 7 5 vezes 3 15 né acrescentando um zerinho né vai dar 15 mil e 700 metros quadrados essa é a nossa área semicircular cuidado pra você não se emocionar graças a Deus não tem isso aqui na resposta tá isso aqui é o valor da área ele tá perguntando pra gente a quantidade de pessoas né o número de pessoas então vamos lá vou colocar aqui ó número de pessoas como é que a gente vai encontrar o número de pessoas muito simples ele fala na questão que tem 3 pessoas né em média tem 3 pessoas por metro quadrado então eu vou pegar 15 mil e 700 ó tem 3 pessoas por metro quadrado como a praça tem 15 mil e 700 metros quadrados eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 3 né 15 mil e 700 vezes 3 vai dar vai dar vai dar 0 0 3 vezes 7 21 a única que tem 1 aqui é a letra E então com certeza vai dar 47 mil e 700 vamos lá marcar o V da vitória já tá até aqui ó letra E de eu vou passar no concurso da ESA 2019 com o método MPP cara se você tá gostando se esse vídeo né tá sendo né tá mudando aí alguma coisa na sua vida pô dá o seu gostei dá o seu likezinho aí porque isso é muito importante pra gente e claro né enche aí o bate-papo comentem aí troca uma ideia entre os colegas né entre vocês aí e vamos lá nessa corrente do bem rumo a nossa aprovação simbora tá tudo lindo tá tudo lindo sim ou não coloca aí no bate-papo tá tudo lindo sim ou não vamos lá próxima questãozinha pessoal olha aí próxima questãozinha hoje é o dia da geometria tá hoje a gente tá trocando uma ideia aí com a geometria olha aí tudo lindo ó vamos lá hoje a gente tá trocando uma ideia aí com a geometria vamos lá próxima questãozinha simbora olha aí também caiu na ESA um triângulo ABC ó um triângulo ABC tem sua área igual a 75 centímetros centímetros quadrados os pontos D E F e G dividem o lado AC em cinco partes congruentes AD igual a DE que é igual a F que é igual a FG que é igual a GC desse modo a área do triângulo B D F E então padrão ESA não tá te dando aí a vamos dizer assim a figura você tem que montar a figura e visualizar isso aqui que ele tá falando vamos lá cabeça de gelo tranquilão primeiro passo é montar o triângulo né triângulozinho tá aqui ó triângulo triângulo A parame deu uma uma dorzinha aqui no pescoço A B C né triângulo ABC aí ele fala o seguinte né que ele divide o lado AC em cinco partes congruentes aos pontos aqui eu vou colocar aqui os pontos T E E E F é D D E chegar um pouquinho pra cá pra ficar bem bonitinho D E F não D E F G ó vou ter que aumentar o triângulo deixa eu aumentar aqui o triângulo senão vai ficar muito apertado tá vamos lá deixa eu aumentar aqui o triângulo senão vai ficar muito apertadinho e a gente pode se enrolar aqui na parada engore o choro e se embora cara cabeça de gelo se embora apague e faz de novo vamos lá A B C aí vamos lá os pontos D D E F e G deu ruim de novo eu tenho toque vamos lá bora certo D E F G ficou melhor agora ficou melhor vamos lá D E E F G aí pessoal ele fala na questão que esses segmentos né são todos iguais aí facilitou a nossa vida né quando ele fala que esses segmentos são todos iguais já facilitou muito a nossa vida porque eu vou formar triângulos eu vou formar triângulos com a mesma base e com a mesma altura eu vou unir todos esses pontos ao vértice B eu vou formar aqui vários triângulos ó eu vou formar aqui ó vários triângulos só que todos esses triângulos triângulos tem a mesma base e a mesma altura pô se eles tem a mesma base e a mesma altura em outras palavras todos esses triângulos possuem a mesma área então vou chamar aqui ó de A A de área tá A A A e A todos esses triângulos aqui possuem a mesma área quantos triângulos eu formei aqui ó 1, 2, 3, 4, 5 então 5A tem que ser igual a 75 porque 75 é a área total do triângulo né do triângulo grandão aí fechou 5A igual a 75 A vai ser igual a 75 dividido por 5 75 dividido por 5 vai dar 15 tudo lindo então A vale quanto? 15 então cada pedacinho desse aqui cada triângulo desse aqui a área vale quanto? 15 centímetros quadrados mas vamos lá o que que ele tá perguntando ele quer a área do triângulo BDF aí eu vou acender ele aqui ó B ó B aí você vai me dar a resposta ó B D F ó é esse triângulo aqui ó quanto vale a área desse triângulo BDF? pô Marcão a área desse triângulo BDF ela é igual a 2A 2A só que o A vale quanto? 15 2 vezes 15 vai dar quanto? 30 tudo lindo qual é o gabarito? vamos lá? marcar a opção correta letra letra B B de bola B de beleza B de bom marcão bom muito bom né? essa resolução aí que você fez show? vamos lá anota tudinho aí e simbora a próxima questão vamos lá hoje é o dia da geometria só a geometria no nosso aulão olha aí a próxima questão agora passamos para a geometria espacial é isso aí ó caiu até uma questãozinha pare mesma ideia mesma ideia caiu na prova de agente educador aqui do Rio de Janeiro essa questão aqui ó mesma ideia até repeti por causa disso né? caiu na prova banquinha foi covarde com eles né? banquinha para nível de ESA tá legal mas para prova né? para o nível da prova que era de agente educador o cara arrebentou também botando essa questão vamos lá em um tanque em um tanque subterrâneo tem a forma de um cone invertido esse tanque está completamente cheio com 8 decímetros cúbicos de água e 56 decímetros cúbicos de petróleo o petróleo e a água não se misturam ficando o petróleo na parte superior do tanque e a água na parte inferior igualzinho mesma ideia sabendo que o tanque tem 12 metros de profundidade a altura da camada de petróleo é vamos resolver essa questãozinha por semelhança semelhança nada mais é que uma proporção vamos lá montando aqui a figura vamos lá tentar montar aqui a figura para a gente ver o que está acontecendo aqui vamos lá beleza mais ou menos isso daqui um cone né invertido seria mais ou menos a ideia seria mais ou menos essa daqui aí ele fala o seguinte na parte superior fica o petróleo então aqui tem cinquenta e quatro é isso? opa cinquenta e seis decímetros cúbicos olha o inimigo agindo aqui nessa parte aqui tem cinquenta e seis decímetros cúbicos e consequentemente a água vai ficar aqui na parte inferior tem oito decímetros cúbicos de água e a altura do tanque é de quanto? de doze metros aí eu vou fazer uma semelhança entre o tanque maior e o menor aonde está a água formou um cone menor que eu vou chamar de x aí como é que a gente vai fazer isso daí? pessoal por semelhança como eu falei é uma proporção aí qual é o bizu para você não errar quando você montar essa proporção? área se você montar a proporção relacionando associando as áreas das figuras você tem que elevar ao quadrado eleva ao quadrado tem que pegar a razão de semelhança e elevar ao quadrado agora se você associar volumes você tem que pegar a razão de semelhança pega a razão de semelhança e eleva ao cubo então nesse caso aqui pergunte aos senhores eu estou associando áreas ou eu estou associando aqui volumes coloca aí resumindo eleva ao quadrado ou eleva ao cubo vamos lá vou te dar um minutinho para você responder é área ou volume? é área ou volume? pô Marcão é volume tá ao cubo pô se tá ao cubo é volume ao quadrado é a área e ao cubo é o volume então pessoal se é o volume não pode esquecer eleva ao cubo então vai ficar aqui ó vamos lá volume total que é o volume do tanque 56 mais 8 vai dar quanto? 64 é isso? volume total do tanque qual é a capacidade do tanque? 64 volume da água? 8 altura do tanque? 12 altura da água? x acabou todas as informações aqui agora eu vou montar a proporção tanto faz ser do menor pro maior ou do maior pro menor tá? eu vou fazer aqui do maior pro menor vai ficar 64 está para 8 ou seja o volume do tanque tá pro volume da água assim como a altura do tanque vai estar para a altura da água ao cubo por que ao cubo? porque é volume tá legal? você não pode esquecer disso aí vamos lá vou passar esse cara pro outro lado em forma de raiz vai ficar raiz cúbica de 64 sobre 8 isso é igual a 12 sobre x então vamos lá raiz cúbica de 64 vai dar 4 raiz cúbica de 8 vai dar 2 tudo lindo isso é igual a 12 sobre x engole o choro e se embora vamos lá 4 dividido por 2 4 dividido por 2 vai dar 2 aí pessoal vamos lá tá dividindo vai passar pro outro lado multiplicando 2x é igual a 12 x é igual a 12 dividido por 2 que vai dar 6 6 metros beleza perfeito se o x vale 6 então vamos lá pensa comigo né ah né porque o x deu 6 que a resposta é 6 não preste atenção a altura da camada de petróleo então ele tá pedindo essa partezinha aqui ó até vai dar 6 mas porque que dá 6 vamos lá ó o x vale 6 não é isso? 6 metros então se tudo vale 12 e esse pedacinho vale 6 então a camada de petróleo vai ser 12 menos 6 que vai dar 6 metros então tá exatamente aqui no ponto médio né dá o mesmo resultado mas o motivo é o seguinte você vai pegar o total e vai diminuir de 6 então gabarito letra E show de bola legal maravilha né simbora para a nossa próxima questãozinha questãozinha de geometria analítica vamos lá questãozinha de geometria analítica simbora vamos lá olha aí pessoal nossa próxima questão sempre cai uma dessa também na provinha da ESA distância entre pontos né entre dois pontos muito tranquilo determine a distância entre os pontos pessoal distância entre dois pontos método MPP distância entre dois pontos ao quadrado é igual caneta e papel da mão distância ao quadrado é igual ao somatório das diferenças das coordenadas ao quadrado então enfatiza isso diferenças diferenças das coordenadas ao quadrado quais seriam as coordenadas as coordenadas seriam x e y né seriam x e y né então como é que vai rolar aqui vamos lá distância ao quadrado é igual diferença das coordenadas ao quadrado então vamos lá vai ser o x de 1 menos o x do outro é sempre a diferença x de 1 menos o x do outro só que isso elevado o que? ao quadrado mais ó a diferença vai ser o y de 1 menos o y do outro diferença o y de 1 menos o y do outro então vai ficar 2 menos 0 ao quadrado aí acabou distância ao quadrado vai ser igual 2 menos 0 vai dar 2 2 ao quadrado 4 já estou fazendo aqui direto a pontinha 2 menos 0 2 2 ao quadrado 4 perfeito então distância vai ser igual a raiz quadrada de 8 né quem é o 8? 8 vamos lá fatorando 8 é 2 elevado a terceira potência mas qual é o bizu para achar a raiz quadrada? sem sofrimento pessoal apareceu duas vezes fica fora apareceu uma vez fica dentro então você vai contar aqui de 2 em 2 apareceu duas vezes fica fora fica fora da raiz apareceu uma vez fica dentro ó apareceu duas vezes beleza vai ficar fora apareceu uma vez fica dentro da raiz então qual é a resposta de raiz quadrada de 8? é 2 raiz de 2 apareceu duas vezes fica fora né vai ficar fora uma vez apareceu duas vezes fica fora né fora da raiz apareceu uma vez fica dentro cara você não erra uma né se você aplicar esse método apareceu duas vezes fica fora fora o que? da raiz apareceu uma vez fica dentro método MPP gabarito letra E beleza? essa aí também caiu na provinha da ESA só estamos trabalhando aqui com questões de prova agora pessoal acredito muito se ele cobrar uma questão de geometria analítica uma questãozinha parecida com essa que fala de mediana né? olha que interessante vamos lá presta atenção aqui pega a visão vamos que vamos os vértices vamos lá engole o choro e se embora D um triângulo são os pontos A B e C o comprimento da mediana AM então vamos lá vou desenhar aqui o triângulo beleza? desenho aqui o triângulozinho e vou colocar aqui os vértices A 1 e 4 B 4 e 9 não é isso? e o C 10 e 15 pessoal mediana é o segmento que parte do vértice né? de um vértice qualquer até o ponto médio né? do lado oposto a ele então vamos lá como é o comprimento da mediana AM vai partir do vértice A então vai ser o segmento que ele começa no A e bate no ponto médio obrigatoriamente ele bate no ponto médio vou colocar aqui M né? então o M já faz a gente pensar no ponto médio como é que eu acho as coordenadas do ponto médio? o nome é bem sugestivo ponto médio então você vai achar as coordenadas do ponto médio através da média né? então você vai pegar lá coordenadas do ponto M vamos lá você vai achar as coordenadas do ponto M através da média né? vai pegar o x de 1 com o x do outro né? vai somar e vai dividir por 2 é a média então vamos lá 10 vou até fazer a continha aqui ó 10 mais 4 dividido por 2 14 dividido por 2 vai dar quanto? 7 então já achei as coordenadas né? já achei uma das coordenadas o x vale 7 agora como é que eu vou achar o y? através da média vai ser o y de 1 mais o y do outro dividido por quanto? por 2 15 mais 9 dividido por 2 isso daí vai dar 24 não é isso? 24 dividido por 2 vai dar 12 então a outra coordenada seria 12 aí acabou ele não quer o comprimento da mediana M quem vai dar o comprimento pra gente é a distância entre esses dois pontos né? a M e isso a gente aprendeu na questão anterior então a distância entre dois pontos vai me dar o comprimento desse segmento a M então vamos lá distância entre dois pontos ao quadrado qual é o bizu? a diferença você vai pegar a diferença então vai ser o x de 1 menos o x do outro então vai ficar 7 menos 1 ao quadrado mais o y de 1 menos o y do outro é sempre a diferença então 12 menos 4 só que isso ao quadrado lindo, lindo ah Marcão, poderia fazer também de A para M? poderia 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 ser 1 menos 7 ao quadrado mais 4 menos 2 ao quadrado no final vai dar a mesma coisa porque negativo elevado a expoente fica positivo então no final vai dar a mesma coisa tá? vamos lá distância ao quadrado vai ser igual 7 menos 1 quanto é que dá 7 menos 1? 6 6 ao quadrado 36 mais já estou fazendo direto vamos lá 12 menos 4 8 8 ao quadrado 64 distância ao quadrado vai ser igual a 100 tudo lindo distância vai ser igual a raiz quadrada de 100 quanto é que dá a raiz quadrada de 100? 10 perfeito gabarito gabarito letra C de churrasco da aprovação essa foi a nossa última questão ah Marcão eu não acredito esse aulão tava lindo lindão lindo não tava lindão vocês gostaram? coloca aí no bate-papo porque vamos trocar uma ideia agora você quer ter essa auto performance? quer brincar com as questõezinhas de geometria? quer aprender tudo isso de uma forma rápida e simples? então segura a onda aí rapidex vamos trocar uma ideia uma hora eu vou te convencer que não tem outro caminho tá aqui ó uma hora eu te convencer eu tenho certeza que eu vou te convencer tá aqui ó olha aqui ó olha aqui ó quer aprender tudo isso né como eu falei de uma forma rápida né e simples né com todos os macetes não só de geometria né de probabilidade análise combinatória de todo o conteúdo da ESA tá aqui ó né tá aqui nosso curso específico dá tempo ainda Marcão? dá eu acredito por quê? esse é o benefício do online né do curso online basta você fazer um planejamento pô faltam tantos dias pra prova então pô eu tenho que assistir tantos vídeos por dia né aí vai né do seu comprometimento né da disciplina ali de você ser aquele cara disciplinado esquecer farra esquecer bebida até a namorada cara troca uma ideia com ela pô filha olha só não vem aqui né você só vai tá aqui em casa né sei lá vai na tua casa todo dia reduz isso aí pra 3 dias né pra 3 vezes na semana é como começar a cortar cara é foco total né são poucos meses que te separam né da sua independência financeira né pô do status você já vai ser outra pessoa lá no bairro caramba lá porra pô o Marcelo pô o cara passou no concurso da ESA pô olha o Ricardo caramba pô você vai começar a ser apontado mas apontado de uma forma positiva como eu fui há muitos anos atrás né quando eu passei pra especialista quando eu passei pro colégio naval quando eu passei pra ESA né cara eu brincava pô passava pô o cara passou o cara foi aprovado tu começa a ser apontado de uma forma positiva tudo muda na sua vida né antes né me chamavam de maluco né porque eu estudava né eu virava a noite eu era aquele aluno porra né eu era faca na cadeira pô entrava por sete e meia oito horas da manhã no cursinho fazia o sueiro pô um curso aqui no Rio de Janeiro era um curso muito legal né e o curso se acabou infelizmente com o tempo com o passar dos anos mas por nessa época porra era o curso porra levava marmita porra saia às dez horas da noite era igual um trabalho entrava oito horas porra sala de dúvida tal porra galera da minha época aí que estiver assistindo pode colocar aí nos comentários quem foi da minha época aí estudou comigo lá em noventa e oito porra vai lembrar de mim porque eu era destaque pegava os livrinhos né não tinha esse negócio de internet hoje em dia tá tudo na internet não era livro pegava e fechava o livro pô Elementar 9 Edgar de Alencar porra estudava pelo Frota História pô Melenhadas caraca era livro mesmo pegava ali e destroçava velho pô não tinha medo de ser feliz né é o que vai acontecer com você então vamos lá falando agora começa a falar da minha vida começa a me emocionar porque cara foi muito difícil chegar até aqui né mas o impossível é possível isso vai acontecer com você essa transformação vamos lá curso da ESA nosso curso específico o que que nós oferecemos pessoal vamos lá oferecemos um curso de nivelamento nivelamento que nada mais é um que um curso de matemática básica né é um curso de matemática básica isso aqui é importantíssimo eu acho que é o principal no nosso curso né um curso de nivelamento que nada mais é que um curso de matemática básica onde você vai aprender né vai relembrar melhor dizendo as operações básicas né conta com vírgula frações potenciação radiciação hum é isso aí todas essas coisas lá da matemática básica que você esqueceu que são fundamentais aqui na frente por isso que você não aprende por isso que você não aprende exponencial porque que você não aprende equação exponencial porque que você não aprende função exponencial porque você não sabe matemática básica porque você não sabe você não sabe potenciação simplesmente É simples assim. Por que você não aprende a função do primeiro grau? Porque você não sabe equação no primeiro grau. Então, a matemática básica é o principal. Então, o teu primeiro contato com o nosso curso está aqui. Relembrar toda essa matemática básica. Legal? Passou pela matemática básica, aí você vem para o módulo teórico. Nosso módulo teórico de matemática. Cara, esse nosso módulo teórico está sensacional. Por quê? É todo o conteúdo da prova. Só que está separado por módulos. Não está tudo misturado. Por isso que está muito bacana. Tem lá álgebra, aritmética, geometria plana. Tem lá as disciplinas separadas. Geometria espacial, geometria analítica. Tudo bonitinho para você. Tudo organizadinho para você não se perder. Então, o primeiro passo são etapas. Nivelamento. Depois do nivelamento, você vai para onde? Para o módulo teórico. Passou pelo nivelamento, pelo módulo teórico. Aí você vai brincando. Vai revisando aqui nos aulões ao vivo. Faz uma revisãozinha nos aulões ao vivo. Tem lá no teu curso também a correção de algumas provas. Correção das provas. E tem o principal. Colocamos aí no seu curso. Já está gravado. Treze simulados. Treze simulados. Para você praticar. Só que o nosso módulo teórico já é a faca na caveira. Se você olhar as nossas aulas, a gente mostra a teoria já com aplicabilidade. Já dentro do exercício. Matemática, você só vai aprender resolvendo exercício. Não sei como. Eu vejo aulas aí, algumas aulas. Pô, o cara só fica na teoria. Como é que você vai aprender assim? Tem que ter exercícios, visão da banca e tal. Então, aqui, você já tem a teoria associada ao exercício. Então, aqui, cara, se parássemos aqui, já seria sensacional. Só que esse curso da ESA, ele está com dois bônus. Colocamos aqui para vocês mais dois bônus. Que isso, Marcão? Que isso, cara? É isso aí. Esse curso, ele está com dois bônus. Colocar aqui para vocês. Dois bônus. Quais seriam esses bônus, Marcão? Vamos lá. Cinco simulados. Cinco simulados interativos. Que retratam aí a realidade da prova. Por quê? Vai passar toda aquela adrenalina. Vai ter um temporizador. Quando acabar o tempo, vai travar o sistema. Para você não marcar mais nada. Você ali pode testar também a malandragem de prova. Pô, você está fazendo as questões. Caramba, essa daqui é difícil. Porra, eu vou pular e depois eu volto. E jogando ali, treinamento real. Treino duro, como eu sempre falo. Treino duro, jogo fácil. Então, esses simulados, cara, eles são fundamentais na sua preparação. Por isso que disponibilizamos esses simulados no finalzinho do curso. Faltando um mês para a prova, mais ou menos. Por aí. Por quê? O cara vê isso aqui, ele pula todas as etapas e passa para cá. Qual é a ideia do método MPP? Estudar, revisar e praticar. Só que o aluno já quer praticar. Ele não sabe nada. Ele quer praticar. Vamos supor, ele domina um assunto. Perdão. Porcentagem. Caramba, eu estou mandando bem. Porcentagem. Ele já acha que ele sabe tudo. Ele não é humilde. Né? Ah, já sei tudo. Porra, vai lá no simulado interativo. Toma ferro. Toma na cabeça. Aí fica desanimado. Para de estudar. Porque não é só porcentagem. Então, pessoal. São etapas. Apenas siga o método. Né? Não pule as etapas. Marcão, qual é o próximo bônus? Coloca aí para a gente. Coloca aí para a gente. Pessoal, o próximo bônus seriam seis apostilas de matemática, totalizando 510 questões. Maravilha. Marcão, fala para mim. Qual é o valor do meu investimento? Pessoal, sem rodeios. Se fossemos cobrar por tudo isso aqui que oferecemos no curso, Seu curso sairia por 399 reais e 70 centavos. Né? Arredondando aí 400 pratas. Mas hoje, hoje, você vai pagar 10 de 15,99. Por que eu sempre falo hoje, pessoal? Porque esse valor pode mudar. Estamos mantendo aí esse valor. Que já é um desconto, pô. Nem preciso falar, né? Um descontaço, né? Por isso que eu falo, enfatizo hoje, porque amanhã pode mudar esse preço. Porque isso aí já é com o financeiro da empresa. Porque, pessoal, temos que pagar contas e tal, para manter tudo isso aqui, tem um gasto. Né? Mas o quanto a gente pode aqui segurar o preço, a gente vai segurando. Né? Mas chega uma hora que não tem como, né? Aqui é uma empresa, então... Né? Então, por isso que eu sempre falo, pô, Marcão, mas sempre está esse preço? Sim. Né? Porque pode mudar. Por isso que eu sempre mando esse alerta para vocês. Hoje, quanto custa hoje? 10 de 15,99. O link do curso está aqui no material da aula, tá? Ou na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato conosco através das redes sociais, tá? Através das nossas redes sociais. Ou... Ou... Preste atenção. Através das nossas redes sociais. Ou através do nosso telefone, o nosso WhatsApp, a nossa central de atendimento. Vou colocar aqui, ó. Coloco 021 na frente, porque é RJ, Rio de Janeiro. E está aqui, ó. 9, 7, 3, 3. 5, 6, 1, 7, 4. Né? Qualquer dúvida, é só você mandar um WhatsApp para a gente. Legal? Vamos à nossa mensagem? Vamos lá. Não sai, não. Rapidinho. Está aqui, ó. Repetir novamente essa mensagem. Por quê? Eu gostei muito dessa mensagem. Olha aqui. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Né? O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Então, se você fez já... Né? Já fez várias vezes aí a prova da ESA e ficou reprovado. Cara, não veja isso pelo lado ruim. Né? Veja isso pelo lado positivo. Pô, peraí. Eu não fui aprovado. Por que que eu não fui aprovado? Pô, beleza. Por causa da matemática. Mas como é que eu estudei a matemática? Né? Eu segui algum método? Né? Pô, eu estudei de qualquer maneira. Né? Realmente eu estudei. Né? Aí você tem que ser sincero. Né? Não ser vítima. Né? Não colocar culpa nos outros. Né? Pô, foi por causa disso? Não. Foi por causa de você. Né? Porque hoje em dia, cara, se você não se adapta a algum cursinho, a algum professor, pô, tem uma variedade aí imensa. Né? Então, realmente o culpado é você. Você foi o culpado. Então, Marcão, tem tempo ainda? Cara, eu vou falar pra você que tem. Eu acredito. Mas não basta eu acreditar. Né? O teu investimento tá aqui, ó. E eu sei aonde vai estar o teu retorno. Quando você botar a farda da ESA. Né? Lá vai estar a tua recompensa. Né? Você faz o investimento pra lá na frente ganhar a recompensa. Né? Você tem que ser um cara disciplinado. Né? O que é você ter disciplina? Você exercitar o músculo da disciplina. É você ter noção do seguinte. Pô, falta tanto tempo pra minha prova. Pô, aí vem a farra. Né? Festa. Amigos. Te chamando aí pra sair, pra beber. Né? Namorada. Pai, mãe, cachorro, papagaio. Cara, tudo pra tirar o teu foco. Né? Pô, vem um feriadão. Pô, vamos viajar, não sei o quê. Então, cara, o que é você ter disciplina ali? Exercitar o músculo da disciplina? É você abrir mão. É muito simples, ó. Abrir mão de um prazer imediato, pra você ter um prazer futuro. Pô, Marcão, o valor desse curso aqui, porra, sei lá, é uma camisa que eu quero comprar da Lacoste. Pô, é uma camisa que eu quero comprar aí de marca. Pô, é um tênis que eu quero comprar. É o que eu falei. É abrir mão de um prazer imediato, pra você ter um prazer futuro. Né? Pô, esse valor aí é o que eu gasto com a minha namorada aí. Pô, passa aí e tal, pra gente ir num baile, tomar um gelo. Pai, cara... É isso aí. Né? Agora é com você. Beleza? Então, pessoal, um forte abraço. Né? Preste atenção nas palavras que eu falo. Pô, muito obrigado de coração. E matemática é o quê, pessoal? Pra passar. Valeu. Espalha pra geral e vamos juntos rumo à aprovação. Valeu, pessoal.